Eles foram chegando pouco a pouco para o primeiro treino de 2012. Marquinhos, Renier, Neto Baiano. Todos eles preparados para a agenda rubro-negra deste ano, que tem muito equilíbrio, força, despedidas e boas-vindas. Rafael Cruz, por exemplo, diz até breve e sai para correr em outros campos, emprestado para o Volta Redonda. O jogador vai disputar o campeonato carioca. Durante a semana passada vinha conversando sobre essa negociação e agora concretizou. Já estou viajando amanhã para estar se apresentando a essa nova equipe. Enquanto uns se afastam, outros se aproximam, trazendo na bagagem muitas características importantes. Como em todo início de temporada, há muita especulação. O dia de hoje foi de novidades e surpresas na Toca do Leão. Uma delas, a primeira contratação para reforçar os trabalhos em 2012. Um jogador que tem nome de personagem infantil, mas que em campo não tem nada de brincadeira. O Wellington dos Santos é conhecido pelo apelido de Saci. O lateral esquerdo é famoso pela velocidade e versatilidade. Foi um dos grandes nomes do esporte na última temporada e agora veste a camisa rubro-negra, prometendo ajudar a conquistar o campeonato baiano e no desafio de levar o Vitória de volta à Série A. O Vitória não conseguiu acesso por pouco, né? Então a gente acredita que esse ano de 2012 possa conseguir o objetivo maior, que é conseguir o acesso à primeira divisão. Então a gente espera ter tranquilidade, mostrando o seu trabalho, que é para a gente conseguir nossos objetivos. 6 horas e 45 minutos.